Enquanto a noite Eu velo o meu amor, eu velo tristemente Esta paixão que morre Enquanto desta noite imensa e fria Que a lua desmeiada não aqueça Eu velo o meu amor, eu velo esta agonia De uma paixão que morre Tão triste é ver-te partir sem mim Que dor tão rude ficar sem ti Não sei não, não sei se poderei mais viver Enquanto a noite desce mais serrada E envolve o nosso grande sofrimento Eu velo o meu amor, eu velo amargurada Esta paixão que morre Eu velo o meu amor, eu velo o meu amor Eu velo o meu amor, eu velo o meu amor